Daí o cara tatuou fora este lábio no punho. E agora? Bom, pra você que tá vendo aí, foda-se, né? Você não tem opinião nenhuma em cima disso. Mas eu vou explicar pra você o que acontece, tanto com as bandas que vêm aqui, ou em qualquer outro lugar que são simplesmente respeitadas, bem recebidas, respeitadas. Quando você faz o seu trabalho de gravar uma banda, de dizer, opa galera, vamos gravar? Vamos. Esse cara aí, esse cara aí normalmente faz duas coisas de errado, dono de estúdio, né? O primeiro é desrespeitar as bandas, não importa quem quiser. Ah, essa porra dessa banda aí, eu vou gravar essa bosta desse negócio. E o segundo, o segundo é aquela galera que fez curso, que ainda tá cheio de técnica na cabeça e quer aplicar essas técnicas em todo mundo. Quer editar tudo, quer deixar tudo um brinco. Cara, eu sou foda. Meu trabalho, meu trabalho é foda. Só que você tá esquecendo de uma coisa só. Você passou por cima da banda. É isso que a galera fala. Então, reflita. Esse é o cagador de regra. É, cagador de regra. Tipo assim, respeitar o que a banda quer, né? É cagar regra. Ah, mas as bandas, calma. Calma que você tá... Não reclama da banda, não. É isso aí que eu tô falando, cara. Você já tá escrevendo aí, né? Apaga, apaga, apaga. Não reclama das bandas, cara. As bandas são as bandas, bicho. A gente precisa entender eles. Precisa poder... A gente que serve as bandas. Quando a banda chega aqui, eu preciso entender cada um da banda. O que eles estão fazendo. Como é que é a banda? Como é que a banda funciona? Como eles tocam? Ah, e se a banda for ruim? Cara, se a banda for ruim, você tá achando a banda ruim. Mas alguma outra pessoa também pode achar você ruim. Tá ligado? Então, cada um está num nível. Então, se você julgar a banda ruim, que tá um nível abaixo de você, se você fizer esse julgamento de banda abaixo ou banda acima, no caso, você tá fudido, cara. Não só com banda, né? Mas o mundo inteiro. Isso tem um nome aí. O cara até me zoou um dia. Esqueci o nome desse negócio aí. Mas isso aí de você colocar uma pessoa abaixo de você ou acima, uma banda, né? Vai fazer mal. Então, não interessa. Todo mundo é igual, cara. Por quê? As bandas vieram, vêm pra cá gravar. Você vai oferecer de gravar aos caras. Os caras vão querer gravar com você. Isso é lindo, cara. Já tá perfeito. Pra perfeito, cara. Você só vai estragar isso se você achar que você é superior à banda, né? E aí acabou o trabalho. Ou então, se você ficar super animado, se achando inferior à banda, falar, caralho, vou ter que fazer um serviço foda pra essa galera. Também estragou o trabalho. Os dois, você estraga o trabalho. Então, eu não sei quem vai chegar hoje aqui. Vai chegar uma banda hoje aqui. Foi embora uma banda ontem, de Santa Catarina. Vai chegar uma banda hoje aqui. Às vezes, o ego do músico não gosta muito de você não saber quão foda ele é. Tá ligado? Tudo bem. Aí dá vontade mais de falar, véi, nem sei quem que você é. Dá vontade de falar isso porque você tem o ego também, né? De ficar brigando com todo mundo. Não escreve isso também, não, cara. Presta atenção. Toda raiva que você tem das bandas joga essa raiva fora. Principalmente gente de PA, né? Porque a raiva das bandas faz você trabalhar mal. Você trabalhando mal, ninguém vai voltar pra gravar com você, cara. É isso que acontece. Não é indireta pra ninguém, cara. Porque acontece com todo mundo. Eu já comecei a gravar também mais de 20 anos atrás. Então, a gente comete esse erro de se achar fodão. Principalmente quando você começa a gravar e todo mundo começa a elogiar o seu trabalho. Você se acha fodão. Beleza? Mas não pode se achar fodão. Porque no momento que você começar a se achar fodão, estragou o seu trabalho. Quando você começar a se achar superior, alguém acabou o seu trabalho. E quando você começar a se achar inferior também, alguém acabou o seu trabalho. Teve um cara que falou assim, de uma certa banda aí, que queria que a banda gravasse aqui, uma banda grande. Eu quase escrevi, cara, tem que comer muito arroz e feijão. Eu? Não, a banda. Por quê? Porque eu vejo que a banda busca um som de plástico. E aqui não tem som de plástico. Aqui é sentar e tocar. Então, realmente, aí, quem tem que comer muito arroz e feijão seria a banda. Mas que isso, cara? Você é muito mametido. Imagina se eu escrevi esse negócio desse. Não, por exemplo, se eu ia gravar um Iron Maiden. Iron Maiden, cara, Iron Maiden, velho. Que maravilha que deve ser gravar os caras. O cara entra aqui, o Nico Nico Brin ali, põe 15 tontons ali. Você não vai botar 15 microfones na bateria, você sabe disso, que a gente microfona eles com poucos microfones, né? E aí vai ter quatro guitarras, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, amplificadoras, e vai dar pra gravar a galera. Você acha que precisa de muitos canais? Não, cara. Quantos canais você acha que foi gravado aí, esses, o Killers, sei lá. Então, isso é Iron Maiden. Então, seria incrível gravar uma banda. Puta que parou o Iron Maiden. Tá vendo? Treina no seu cérebro, cara. Na sua cabeça. Você não colocar a banda maior ou menor. Treina na sua cabeça. Todo mundo igual. Mas é o Iron Maiden. Treina, cara. É só treinar. Caralho, o cara é tão otário que ele falou que ele gravou o Iron Maiden. Não, cara. Treina. Igual eu fiz agora um treinamento, um exercício. No Iron Maiden, dá uma gelada na barriga, dá. Calma. Esfria a barriga. Imagina os caras chegando e dando tudo certo. Todo mundo gravando. Você fazendo o seu trabalho igual você faz com todo mundo. Igual eu gravo todo mundo que vem cá. Isso vai fazer de você gravar muito bem, cara. E todo mundo gostar de você. No nível de tatuar o nome do estúdio no punho do cara. Sacou? Então, por isso que você nunca vai entender isso. Nunca vai entender, porque você nunca viveu alguma experiência do tipo. Por que o cara ficou tão feliz, o Gianno Willian ficou tão feliz de ter tatuado isso? Porque ele falou pra mim, cara. Ele conseguiu traduzir. Eu consegui ir no estúdio, eu, né? Traduzir o que ele queria. Ele só queria gravar a música dele, cara. É tão simples isso. Tanto ele quanto a banda que veio ontem, quanto a banda que vai vir hoje, que veio semana passada, mês passado, retrasado, dizem sempre a mesma coisa. Que vem aqui e leva o som que eles queriam. Por quê? Porque eu sou o melhor produtor do Brasil? Porque o Estúdio Forest Lab é o maior estúdio analógico da América Latina? Não, cara. É simplesmente, cara, porque você precisa respeitar a banda, bicho. não achar ela inferior a você e nem superior a você. É simples, mas é a coisa mais difícil que você vai fazer profissionalmente na sua vida. Mais difícil, cara. Principalmente a galera que já está escrevendo aí. Ah, mas a banda não quer nada. A banda não quer ensaiar. Sabe? A galera aí. E é isso aí, bicho. Vai demorar muitos anos. Eu sei, tá? Como tudo, demora muitos anos. Foi mal aí pelo vídeo. Porra, não sei como é que vai ser os comentários. Não sei se eu consegui explicar direito. Mas eu só relatei aqui o que a galera fala. E muito obrigado aí a todo mundo que vem aqui gravar. Muito obrigado, odiando aí. Vou soltar mais um vídeo. Soltei mais um vídeo agora do clipe deles. E curtam, cara. Só curte. Ninguém quer saber sua opinião também, não. Eu acho que o vocal, acho que a guitarra, não, você não acha nada. Você tá na sua casa aí, bicho. Vendo os programas da Xuxa aí, cara. Então, tchau.